Agora que a gente está aqui acompanhando ao vivo toda a repercussão lá da votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, a gente então quis saber a opinião do deputado Arnaldo Jardim. Boa noite. O clima ainda continua, vamos dizer assim, amistoso, mas a tendência é que realmente a sessão seja prolongada e com algumas ponderações ali dos parlamentares, né Arnaldo? O que o senhor acha? Fábio, boa noite a você, a todos do AgroMais. Eu saí correndo aqui do plenário, vim a um canto aqui para poder falar com vocês, prestar contas. Nesse instante a votação está sendo encerrada e a reforma tributária na sua proposta apresentada agora no formato pelo Arnaldo Ribeiro, aprovada por larga margem. A FPA, depois de interagir todo esse tempo, discutir com o IPA, Instituto Pensar Agro, ouvir todas as entidades do setor. Foi trabalhando para que isso pudesse ocorrer e nós, ao final, destacamos alguns avanços que nos fizeram em nome da FPA, em nome do setor agrícola, do setor agrário, do setor da agropecuária, lá do censo, nos perfilarmos ao lado da reforma tributária. Se você me permite, eu destaco alguns desses pontos, Fábio. Primeiro, nós teremos uma alíquota diferenciada e essa alíquota será 40% da alíquota padrão que será utilizada. Segundo, nós conseguimos a isenção, a alíquota zero para a cesta básica. Isso é muito importante porque tivemos que enfrentar, muitas vezes, uma narrativa que dizia que essa reforma poderia encarecer os alimentos, restringir o mercado aos nossos produtos agrícolas e nós conseguimos acertar isso de uma forma importante. Quero destacar também aquilo que é um avanço. Nenhum produtor cuja renda vá até 3 milhões e 600 ao ano será tributado, isenção para todos aqueles produtores, pessoa física ou pessoa jurídica, o que significa mais de 98% daqueles que são os produtores registrados que nós temos, não terão tributação, somente aqueles que, ao ano, têm uma renda superior a 3 milhões e 600 mil reais. Destacar também o outro ponto importante que é a imunidade às exportações. Você sabe que muitas vezes, triste exemplo de países outros da América Latina que tributaram as exportações do agro, penalizaram a nossa produção, haviam pessoas que defendiam a taxação às exportações e nós conseguimos preservar isso. Quero destacar também todo o reconhecimento aos biocombustíveis e ao ato cooperativo. Isso significa preservar a competitividade do etanol, do biogás, do biometano, do biodiesel em relação aos combustíveis fósseis também. Esses são alguns dos pontos, Fábio, que num resumo rápido faço a você a apresentação aos companheiros do agro ou mais para dizer que, por conta disso, por ver que o agro estava preservado e que a reforma como um todo pode criar um novo patamar de desenvolvimento para o país, que nós votamos a favor da proposta apresentada. Agradeço muito, deputado, porque são informações importantes que a gente leva aí para o país, especialmente no agronegócio. Muito agradecido, eu sei que aí a correria é bastante, mas desejo sucesso aí. Boa noite, um abraço a todos os amigos do canal Agromais. Uma boa noite. Obrigado.